O que 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 é isso aqui é? O clique aqui? Ah, eu liguei, né? Brinde outro jogador, nem sei como é que eu brindo outro jogador É, eu tenho só o Finn E o Super Homem Ah, e essa aqui é a Garnet também Vamos jogar com a Garnet Garnet Vamo lá Garanto que fez a escolha certa Garanto que fez a escolha certa Garanto que fez a escolha certa Garnet Garnet Esse era o jogo, esse negócio de vantagem Não sei como é que funciona esse negócio de vantagem também Pôde jogar um jogo que eu tô Afim de finalizar a parte que eu tenho, né? Pra'ma Carca Carca Roe No Opa, e aí, elezinho? Beleza. Sai, Velma. Solta, Velma. Beleza. E aí, elezinho? Eu... 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 Não se sinta mal, eu sou extremamente boa. Como assim? Se achou assim, se achando assim... Se achando assim, gente! Caramba, foi muito rápido essa partida. Tá.